Calor intenso, ruas tranquilas e colégios eleitorais vazios. Este foi o cenário encontrado pelos eleitores goianienses que foram às urnas neste domingo de segundo turno. Pela primeira vez na história, os três maiores colégios eleitorais do Estado, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, disputaram o segundo turno. Na capital, o primeiro a votar foi o candidato Fred Rodrigues, que chegou acompanhado do ex-presidente Bolsonaro. O outro lado é extremamente contraditório, oportunista até, ajusta o discurso conforme o momento da campanha, o nosso não, o nosso discurso é o mesmo desde o começo. Eu acho que isso foi atrair o eleitorado, independente do candidato, atraiu boa parte do eleitorado dos outros candidatos para a gente neste segundo turno. Eu cheguei ao Fred através do Gaia, que seria o nosso candidato, depois ele resolveu, e até teve meu apoio, ele é muito mais útil para o Brasil, dentro do Congresso, e naturalmente subiu o vice. O vice é uma pessoa que eu fiz depois, a não ser de vice em outros momentos, e vi que ele tem capacidade para uma vez chegar, fazer uma boa administração aqui. Já Sandro Mabel chegou ao seu local de votação, junto ao governador Ronaldo Caiado. A nossa visão era mostrar para a Goiânia, para as mães de Goiânia, para todo mundo, que no final do dia, o cara se precisa de um gestor. Um gestor que o posto de saúde não está funcionando, a maternidade está fechada, tudo está fechado, a pessoa consiga entrar no outro dia e colocar essa cidade para funcionar. Será mais um momento de muita responsabilidade para mim, muita mesmo. Me dê uma reeleição. Me dando um prefeito aliado a nós, vocês vão ver o que vai ser transformar essa cidade, porque aí não vão ser dois poderes, cada um cuidando de si, não serão dois poderes unidos aí, interligados, com o objetivo só, resgatar a autoestima do goianiense. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás votou no final da manhã nessa escola municipal da capital. Bruno Peixoto falou como será a relação entre os poderes legislativo estadual e o executivo municipal. Estado melhor avaliado no país. Somos o número um do IDEB em educação. Nós temos a descentralização da saúde. Nós temos a segurança pública número um do Brasil. Então nós trabalhamos de mãos dadas. E assim será também com o prefeito, se Deus quiser eleito Santo Mabel, cuidarmos da nossa cidade, cuidar da nossa gente. De acordo com o TRE e a Secretaria de Segurança Pública, o segundo turno das eleições foi tranquilo e organizado, com poucas ocorrências. Foi um reforço dentro da Polícia Militar com mais de 1.060 homens a mais, onde cada colégio eleitoral tinha o policiamento para que transcorresse de forma tranquila como foi. A gente considera que é as eleições mais tranquilas dos últimos 30 anos. Em Goiás o processo eleitoral foi modelar, padrão a ser seguido. Tivemos no âmbito da votação duas ocorrências de revelação de voto, ou tentativa de revelação de voto. Tivemos no universo de emprego e utilização das urnas eletrônicas, 10 substituições, no universo de 4.715 urnas, que representou um percentual de 0,21. A abstenção foi alta, acima de 34%. Em uma virada histórica, Sandro Mabel, do União Brasil, vence as eleições para a Prefeitura de Goiânia com mais de 55% dos votos válidos, contra 44,47% do Fred Rodrigues, candidato do PL. Uma vitória inédita também para o governador Ronaldo Caiado, que conseguiu eleger o seu candidato em Goiânia. Desde 88, um governador do estado não elegia o seu candidato na capital. Nós temos um endosso aí do governador Caiado também, então nós temos certeza que nós colocaremos Goiânia para funcionar rápido. Inclusive a limpeza urbana, ele dá uma faxinada nessa cidade logo, e de repente, se o prefeito aí topar, nós começamos desde já a fazer um trabalho que possa adiantar outro. Caiado destacou a vitória de seus candidatos da região metropolitana. E o resultado dessas eleições mostraram que nós temos uma responsabilidade cada vez maior. Primeiro, quebrando mais um tabu. Não só Goiânia, Goiânia e todos os municípios da região metropolitana de Goiânia. Todos. Ganhamos em todos os municípios da região metropolitana. Ou seja, é uma vitória maiúscula. Muscula.